Vamos ver, eu vou tentar chegar nos 4.300 que é o intuito, quero ver se consigo chegar nos 4.300 pra poder fazer o... fazer um vídeo amanhã Fazer um vídeo amanhã chegando nas 4.300, faltam duas vitórias mano Eita porra, uma, um baú lendário E aí crã, compramos ou não compramos? Eis a questão Não sei se eu vou comprar, mas eu quero, primeiro o foco é 4.300 aqui mano O foco é batermos 4.300 aqui E se a gente conseguir bater 4.300, essa live vai pra vídeo mano Vamos fazer o seguinte, vamos pedir o nosso gigante aqui ó Faltam 91, 91 não, 81, é 81, sei lá, por aí Pra gente bater 800 pra bater no nível 10 moleque, meu Deus do céu Meu Deus do céu velho Vamos abrir o baú aqui, vamos ver o que a gente consegue abrir de bom Ouro, morcegão, ariete Aqui mano, nessa conta, eu tirei lendária na semana passada velho Depois, se isso aqui virar um vídeo, depois eu vou colocar aqui Eu consegui uma lendária mano, vamos ver se eu vou conseguir Eu não vou né, nunca consigo lendária ao vivo mano Porra, por que que não veio um gigante pelo menos, sei lá, uma coisa que preste pelo menos Ai pai, não fode a lacraia E agora? Eu não sei se eu vou comprar esse baú lendário ainda não mano Vamos, vamos, vamos averiguar os fatos Primeiro vamos tentar ver se a gente pega 4.300, mano O intuito é chegar 4.300, e aí digão? Tudo bom querido? Meu A gente só pega nível 12 em live, velho É só em live É só em live que eu pego nível 12, mano Sem na maldade Puta que pariu, o cara tem spark nível 13 Não, nível 13, ó Beleza, tá certo O cara tem spark nível 4, pai Tudo bem que não é tipo Depende do que ele jogar, mano Agora fodeu Ah, fodeu Fodeu, 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 fodeu Nossa, já era Já perdemos, já perdemos Já era GG, bom jogo Nossa, joguei flecha ainda Meu Deus do céu Mas eu comecei bem pra caralho Puta que pariu Mas quando tu começa bem, hein, filho Só coça a periquita Vai, dá um dano aí, vai Dá um dano aí porque eu não tenho nada pra defender ali É, já perdi O cara tem gigante nível 11, mano Pelo amor de Deus O cara tem spark nível 4, gigante nível 11 O que esse cara tá fazendo nessa arena? Alguém me explica, mano Porra, cara É só eu começar uma live Ah, na moral, mano Vai tomar no cu, velho Tá de sacanagem Cara, tá de sacanagem O cara tem lendária nível 4, mano O cara tem gigante nível 11 Pelo amor de Deus, mano Vai se ferrar, bicho Pelo amor de Deus Vai se ferrar, mano Vai se ferrar, mano Vai se ferrar, mano Na moral Na moral, tio Na moral mesmo Puta que pariu, velho Mano Eu tava jogando Eu tava jogando nas moral, velho Tava jogando nas moral, velho Tipo, eu tava pegando só carinha de boas Aí do nada começa a vir nego nível 13 Nego nível 57 Nego nível 320 Tipo, acho que dá bom ainda, galera Mata o mago de gelo Mata o mago de gelo Beleza Tipo Tá, beleza Tá, beleza Não fomos tão mal assim Poderia ser pior? Poderia Ele vai levar na sua torre? Provavelmente Mas Não tem problema, não Não tem problema, não Relaxa A gente tá na vantagem de lixir Isso que é o importante Pelo que eu vi Ele não tem bola de fogo Não tem nada pra segurar Muito bem Pra não ser que a gente tá de novo E ele não sabe que a gente tem cemitério ainda Vou colocar uma bruxa sombria aqui atrás O foda é que ele tem uma carta chata Que é a Horda, mano Aqui, ó Beleza Beleza Se pá, a gente leva aquela torre ali Beleza Aquela torre é nossa Show de bola Perfeito Perfeito Tamo indo bem Tamo indo bem Era aí disso que eu tô falando, ó Já bota mais um coletor aqui, ó Porque ele tá gastando lixir pra caramba lá Provavelmente ele vai jogar o Ariete aqui agora Aí, ó Sabia Ele já gastou o zap dele, se eu não me engano Ou não, sei lá É, já gastou o zap dele Beleza Falar real pra vocês A gente tá A gente tá indo bem Obrigado pra quem mandou o Lux aí Depois eu vejo quem mandou, mano Vou fazer o mesmo esquema, ó Já vamos ficar na Flecha aqui na mão Por aqui Beleza Essa é nossa, mano Essa é nossa Quando ele botou as três mosqueteiras lá Ele já deu um veredinho de final, mano Já era Bom jogo Essa é nóis, mano Quando bate de frente Com nível baixo O nível ali, ó Não é os caras que tem lendária nível 50 Com o gigante nível 30 Aí não é bate fundo, fi Ó Ei Aí não é bate fundo Aí vem Vem de frente que a casa cai, pai Beleza Ganhamos aqui Recuperamos o troféu que a gente tinha perdido, hein Ai, pai Ai, pai Vambora Mano Mano Só duas vitórias Pela Olha lá, velho Olha lá, velho Não é possível É a faixa de troféu, mano Não é possível Não é possível, mano Se o cara não tiver Que orgulho Beleza, Marcel Se o cara não tiver Ó, vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse gigante Já que a gente não tinha coletor pra bater de frente A gente vai de gigante Bruxa sombria E cemitério Se a gente levar aquela torre E o cemitério Vai dar bom Se não Já era Perdemos o jogo Será que é deck de lava, mano? Ah, ele protegeu o coletor, mano Ah, tá bom Beleza, beleza Tranquilo Tranquilo A gente não destruiu o coletor, mas Pelo bom O problema é que a gente Ele tá bem Ele tá na vantagem de lixir, mano Isso que é o foda Ah, vamos ter que colocar um coletor aqui Pra ver o que rola, né, pai? Ele deu muita dana Muito dana ali, velho Sabia que era lava, mano Eu vou botar você aqui Já era, aquela torre lá já era Ah, precisava defender, mano Beleza Defendi e tava leve O importante é defender o coletor, mano A gente tá batendo uma vantagem de Dexir ali na frente dele Agulha agora, mano Se eu fizer um ataque bom, dá bom Se eu fizer um ataque ruim, dá ruim Basicamente falando É isso que é a vida Eu acho que ele tá abrindo também pra foder, mano Vai, destrói lava, destrói lava Vai, 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 vai Beleza O problema não era nem Ele fez uma péssima escolha de botar o coletor, mano Eu acho Eu acho que ele fez uma péssima escolha, mano Colocar o coletor ali Sei lá, vamos ver Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá, caralho Vai que dá, caralho Não Biu, moleque Confia no pai, caralho Meu Deus do céu, cuzão Ele fez a escolha errada de botar o coletor, mano Aquela hora ele Mano, era tipo A hora que ele não devia colocar coletor, velho Tipo Zero coletor O cara tá no No overtime Aí o cara vai meter um coletor, mano Tá doido, velho Tá chapado das ideias Porra, falta só mais um, caralho Meu Deus do céu Deixa eu rezar aqui Mas não, sai do céu Certificação de nosso nome Moleque, só mais uma, hein Só mais uma que nós chega a 4,300, hein, pai Brrr, saí de casa comi pra caralho, fi Não, no caso de Royale é Brrr, saí de casa gemei pra caralho, cuzão Vambora, vambora Ai, caralho, até quebrei a bagaça aqui Quase caí, porra Calma, calma que agora é a hora, hein Agora é a hora, hein, beleza Coletor, coletor Coletor, coletor de boas Zero a zero em game Puta que eu pari, o gole é nível 7 Quem tá fudido levanta a mão, clã Puta caralho, gigante nível 7, velho Eu tenho que destruir o coletor dele, mano Se eu destruir o coletor dele, dá bom Beleza Não, não, não Uuuuh Quase ative a torre do rei do cara Beleza Não, de boa É, eu ia falar que ficou elas por elas Mas ele acabou dando mais dano que eu Mas tá valendo Eu acho que ele gastou mais elixir que eu também Beleza, agora vamos manter a calma aí Provavelmente ele vai colocar o coletor em campo também E eu acho que ele não vai colocar mais o coletor atrás Vendo que eu fiz aquele push de... Ele colocou Então vambora, mano Que se foda Vambora pra cima deles Pra cima dele, time Botar gigante Tá, agora ele me fudeu, mano Tá, agora nem compensa mais ir por ali, velho Compensa mais ir pra cá mesmo Vou colocar o mosqueteiro aqui Não foda-se Eu vou colocar o mago elétrico, mano Mas ele vai colocar... Não Tá, tá Deu certo a minha ideia É, essa daqui eu acho que já... Essa daqui eu acho que fudeu o baí, mano Essa daqui eu saí de casa e... Não convi não, mano Essa daqui eu saí de casa e passei fome mesmo Caralho Essa daqui não vai dar não, filho Já era Tô passando fome Essa daqui eu não gemei não, mano Ó, o troco do cara ainda acertou a porra das minhas tropas É, essa daqui já era É, vamos ter que ir pra próxima, velho Tem que torcer pra próxima A gente recuperar o troféu Vou botar o coletor aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau